Alô galera, Léo Zulu na área, tudo bem? Tudo certinho? Então, tô aqui do meu lado com a Jami Saeed, acabei de dar uma entrevista pra ela, pro canal Foca na Cultura, segue lá no Facebook Foca na Cultura e no YouTube também, a entrevista vai estar no ar já já, eu contando um pouquinho da minha história, como é ser operário da cultura aqui em Niterói, e você também pode ficar por dentro de tudo o que acontece no canal da Jami, o Jami conhece muita gente, acabou de entrevistar aqui um cara bacana, o Biafra, por sorte, que também vai estar no ar, então acompanha ela lá, beleza? Né, Jami? É, estamos aí, acompanha o Foca na Cultura e também o canal Cultura Niterói, Léo aqui, vamos um, fazer mexendo o outro, estamos aqui, estamos juntos, um ajudando o outro. E no Instagram do Léo Zulu, beleza? Beijão pra vocês, até mais.